Muito bem, show de bola que vai lá, hein? Primeiro imóvel de hoje é uma casa no Jardim Morada Nova, de sua captação, Fernanda Schelle. Uma casa deliciosa. Silo de alta procura. Uma casa nova, né? Uma casa que tem sete anos de construção. Aí olhamos a garagem com portão eletrônico, uma fachada super bonita, portão social também, garagem para dois carros de porte médio. Olha que delícia. Toda de laje, madeiramento, telhado, porcelanato. Aí já temos um planejado na sala, né? Os quartos dessa casa, Clodaldo, são amplos. Eu até fiz alguns cortes porque às vezes tem dois guarda-roupas, um de cada lado, né? Mas eles são bem amplos, gente. Arejados, iluminados. Corredor que dão para os quartos. Corredor, todas as portas e madeiras. Olha aí, nós temos duas camas de solteiro, uma na transversal. Temos ainda uma escrivaninha e um guarda-roupa. O banheiro social. Aí optou-se por um travertino, numa cuba escavada. Já revestiu inteirinho até o teto, né? E o blindex também. Uma sala que ele fez uma bancada já para a sala de jantar também. Então, a gente tem um ambiente social integrado aí. Ó, tem a bancada de mármore, que serve para as refeições mais rápidas, né? Ela é uma bancada grande para quatro lugares. Está bem a cozinha, bem grande, né? É, ela é bem ampla. Saímos aí, temos uma varanda belíssima, que eu lembro que eu tirei uma foto. Olha que delícia. A varanda, ela tem essa extensão em toda aí a casa. A lateral, né? É. E ela tem um L. Esse é a lateral da casa, então já tem concertinas, muros próprios. Toda de piso também. Uma área de lazer. É, faz um L com a varanda. É uma área de lazer aí, super gostosa. Já deixou a sapata pronta também para colocar um armário embutido, caso a pessoa queira. Agora, temos todo esse espaço ainda, que foi deixado de área verde, por quê? Quero construir uma piscina, quero colocar uma jacuzzi, quero uma piscina suspensa com um dexinho de madeira, já tem um espaço reservado. Não quero nada, quero gramar, fazer um paisagismo lindo, também está aí a opção. E temos também um banheiro e uma despensa que serve essa varanda. Eu tirei daí, gente, porque ainda está em fase de acabamento. Então, para não tirar muita bagunça, a gente tirou só da parte do banheiro. É outra visão que dá da casa, para ver o L, já tem até uma rede super gostosa ali. E o preço é sensacional, pessoal. Uma casa desse padrão aí, num bairro bem legal, por apenas Fernanda Shelly. Por apenas R$ 350 mil, gente. R$ 350 mil. Estamos falando de algo que, assim, ó, novo, bonito e que cabe no seu bolso tranquilamente. Ah, mas será que eu consigo fazer o financiamento dessa casa? Dá financiamento, Clodoaldo? Olha, eu aqui lhe pergunto, dá financiamento, Fernanda? Dá financiamento, gente, olha que bacana. Então, você pode financiar até 80% do valor desse imóvel, através dos bancos parceiros aqui da Regional. Não, 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 não.